Fala meu povo! Tudo bom pra vocês? Tudo bom? 2020 não foi um ano bom. Definitivamente foi um ano que tirando esse papo de ai aprendi muito, cresci demais, aprendi isso, aprendi aquilo, na prática viver ele foi caótico pra todo mundo. Sim. Só que tivemos muitos acontecimentos marcantes que por conta da tsunami que foi acontecendo ano após ano, ano após ano não, parece até que a gente viveu vários anos em 2020. Doze anos. Mês após mês a gente foi meio que esquecendo coisas de antes e a gente não pode esquecer de 2020. Exato. Uma forma de não esquecer é registrando as emoções que fomos sentindo mês a mês. Isso, e fazendo piadolas. Piadolas, porque somos desses. Vocês sabem que aqui nesse canal a gente não vê um filme como só um filme, uma série como só uma série. Pensando nisso, o Telecine nos convidou pra fazer uma retrospectiva de 2020 com filmes. Como que funciona isso, Panda Mendes? Nós vamos mês a mês relembrar acontecimentos daquele mês, não são todos. Sim. Com base na Wikipedia porque a nossa cabeça já não tá legal. Eu já não lembro mais de nada. Eu não lembro, tipo, março. Quem é março? Quem é março? Janeiro até a gente lembra. É verdade. Mas foi antes. Foi antes de março. Eu vou provar que não foi antes. Mas vamos lá. Acontecimentos de... Eu anotei aqui. Deixa eu me ajustar. Tudo bom? Pronto, ajustado. Em janeiro, o que tivemos? Tivemos um aviso da terceira guerra mundial no dia 2. Mas Panda Mendes, você já tá batendo pro... Foi dia 2 de janeiro. Tá. Então, terminando de explicar a frase que Panda Mendes não concluiu, nós vamos relembrar os acontecimentos de 2020. Só que a gente vai trazer pra vocês os filmes que representam esse mês pra gente. O filme que me representa, que representa as minhas emoções e sensações. E o filme que representa as emoções e sensações de Panda Mendes. Porque são diferentes. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem. Mas somos duas pessoas diferentes. Sim, desculpa destruir essa ilusão. Mais uma notícia ruim pra ser 2020. Nós não somos um só. Não somos a mesma pessoa. Mas vamos lá. Vamos lá. 2 de janeiro. Janeiro. Eu acordo. Essa é a vinheta. Essa é a vinheta, tá? Janeiro. 2 de janeiro. Eu acordo, abro o Twitter e tem lá a hashtag. Terceira Guerra Mundial. É isso. É isso? É isso. Começou 2020. Pareceu o urso do pica-pau aqui em casa. Correndo de um lado pro outro sem saber o que fazer. Nossa, a gente... O mundo ficou aflito. Eu acreditei. Eu também. Eu acreditei. Eu também. Mas quase aconteceu mesmo, né, gente? E aí, qual filme... Tem mais, janeiro? Tem mais, tem mais. Opa, tem mais janeiro. Janeiro não ficou por aí. Teve uma cobertura maravilhosa do Globo de Ouro de 2020. Teve. Teve live. Foi lindo. E no dia 30 de janeiro, que foi o meu aniversário, a Organização Mundial de Saúde declara surto da doença respiratória do novo coronavírus. Emergência de saúde pública de âmbito internacional. Nossa, foi só 30 de janeiro? O rolê já tava acontecendo na China desde setembro. Aí, dia 30 de janeiro, a OMS falou... É que bateu na porta da Europa, né? Ah, bateu na porta da Europa, deu ruim. E aí, a ONU foi... Eita, deu ruim aqui. Qual é o seu filme de janeiro? Meu filme de janeiro, com o meu aval lá da Terceira Guerra Mundial, vai ser 1917. Por quê? Por causa da Terceira Guerra Mundial. E porque você fica aflito. A sensação de você não respirar no filme 1917, eu tive no dia 2 de janeiro. É verdade. O meu filme que eu escolhi foi Guerra Mundial Z, por um motivo. Tipo, todo filme de zumbi, tu tá vivendo... Todo filme de zumbi começa igual. Tu tá fazendo café da manhã, torradinha, esquentando café, indo pro trabalho. De repente, você vê dois carros batendo. E aí, você fala, não é nada. Aí, você continua. Você vê uma pessoa batendo com a cara no poste, caindo. Aí, você fala, normal. Janeiro, pra mim, foi assim. As coisas vinham vindo, sabe? E eu, que isso, gente? Isso é normal. Vida normal. Vida normal, internet. De repente, covid na minha cara. É isso aí. E aí, eu estava no meio de um apocalipse zumbi e não sabia o que fazer com torradinhas na mão. Era isso, janeiro, pra mim. Basicamente. Um cafezinho, né? Um cafezinho, torradinho, um zumbi, vindo na minha direção. E eu, calma, é pra eu botar máscara? Foi isso, entendeu? Janeiro, pra mim. Vamos passar pro mês, Cris? Fevereiro. Olha. Essa é a vinheta. Que é 6 de fevereiro, a astronauta Cristina Koch aterrissa a Soyuz, após completar 328 dias no espaço e é o maior... Não deveria, né? Não deveria ter voltado a bichinha. Não deveria mesmo, né? Deveria ter ficado mais 328 dias pra lá. Então, mas aí ela pousou e ela entrou no recorde de número de dias de uma mulher no espaço. Olha, legal. É? Legal. Tá aí, ó. Um ponto pra gente nesse ano bizarro. 9 de fevereiro, o bom John Woo vence em 4 categorias para a Zeta. Não entendi, mas aconteceu. A gente não curtiu. Não. A gente tava torcendo pra outros filmes. Nem lembro pra que filme eu tava torcendo. 1917. Que eu votei já em janeiro, pra tu ver, né? Tem a conexão aí, ó. 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 Ah, mais o que, Banda Vende? E, dia 25 de fevereiro, novo coronavírus chega ao Brasil. Nossa, que imperio. Vocês estavam onde? Em Salvador? Primeiro caso. Nas ruas do Rio de Janeiro brincando carnaval. Pior que não. Foi o primeiro caso na cidade de São Paulo. Olha! Paulistas, tudo bom pra vocês? Enfim, qual é o seu filme de fevereiro, Pandamendes? Bom, o filme de fevereiro é Parasita. Eu acho que... É Parasita. É, né? Venceu. Venceu. Pra marcar. E tem gente que não assistiu ainda. É verdade. Eu sei que Pandamendes, ele escolheu filmes que têm correlação com os acontecimentos. Eu não. É. Eu coloquei filmes que definem meu sentimento. Meu filme de fevereiro é Psicose. Porque eu virei pro Pando e falei, eu não saio de casa. Eu não quero ir na esquina nesse carnaval. É, a gente fez live de carnaval falando pras pessoas ficarem em casa. Eu fiquei trancada. Porque a gente foi zoado. Sim, as pessoas me chamaram de paranoia. Falaram que eu tava com psicose. Tava. Aí, ó. Psicose. Mas funcionou. Tá. Minha paranoia deu certo. Tem paranoia também no Telecine. Fica a dica pra vocês. Eu juro que eu fiquei em dúvida entre paranoia e psicose. Botei psicose porque eu achei que a cara da mulher de psicose me representa um pouco mais em fevereiro. É verdade. Eu acho que o ano inteiro, né? Eu tava bem assim. Eu tava... Essa era eu em fevereiro. Cris, vamos para março. Março. E essa é a vinheta. 4 de março. Dia do aniversário da minha mãe, Pisciana, senhoras e senhores. Olha que incrível. Dia 4 de março, o Ronaldinho Gaúcho foi detido em Assunção, no Paraguai. Não vou nem comentar esse fato. É. 11 de março. Organização Mundial da Saúde declara como pandemia a doença do sul do novo coronavírus. Desde setembro na China, pessoas morrendo no mundo inteiro. 11 de março foi anunciada uma pandemia. É. E as Olimpíadas de Tóquio, no dia 24 de março, foram mudadas de data. Vai ser postergado para algum momento na humanidade. Não quero mais. Março foi o mês que as pessoas acordaram para a pandemia. E o mês em que se definiu o lockdown, ou pseudo lockdown aqui no Brasil. E qual filme que a Cris escolheu? Porra, Matrix. Eita. Sabe por quê? Porque eu já estava vivendo essa maluquice. Entendeu? E de repente, me ofereceram a pílula azul ou a pílula vermelha. Colocando todo mundo em lockdown, eu falei, eu quero... Eu tomo as duas. Entendeu? Porque eu já estou vivendo essa realidade louca, que vocês estão achando aí que estava vivendo o quê? Alice no País dos Maravilhas. Claro que não. Eu já estou em pandemia, desde setembro de 2019. Vocês estão todos surtados. Eu era a pessoa gritando lá, saiam da Matrix! Eu era essa pessoa. E como eu não pude colocar um filme para esses acontecimentos, eu coloquei um aviso do coronavírus. A gente estava dentro de casa e ele estava falando, te pego lá fora. Que horrível isso. Poderente. Você entrou em pandemia porque o Covid disse, te pego lá fora. Na verdade, já estava em pandemia. Já estava em pandemia. Já estava em quarentena. Já, já. A gente já estava quarentenado há um tempinho. Mas, cara, em março eu me senti muito realmente vivendo uma Matrix confusa, sabe? Foi. Porque foi a primeira vez que a gente se deparou assim com pessoas acreditando muito numa determinada realidade que não existia. Eita, Brasília. E eu fiquei tipo, o que está acontecendo com vocês, gente? Quantos agentes mitos eu vou ter que mandar para vocês até lá? Sabe? Não estamos tendo essa condição. Então, assim, Matrix representa meu março. Vamos para abril, Cris? Abriu! E essa é a vinheta. Eu nunca vou achar. Nunca vou fazer vinheta. Brasil. Ó, Brasil. Abril, dia 10 de abril, o Brasil chega a mil mortes confirmadas por Covid. 10 de abril. Um mês depois do início. Do início, não. Da oficialização da pandemia. Sim. No dia 23 de abril foi o aniversário da Cris. Sim. Eu coloquei aqui só para marcar mesmo. Salve Cris e salve Jorge. Tudo junto. Pronto. Dia 28 de abril, casos confirmados de Covid nos Estados Unidos chegam a um milhão. Exatamente. Em abril. E parece que não estava todo mundo só espirrando, não é mesmo? É. É. O buraco era mais embaixo e ninguém estava prestando atenção. É. E aí eu te pergunto quando a mãe diz, qual é o seu filme para abril? A noite devorou o mundo. Meu Deus, que caótico. Cara, é um filme, a gente ainda não assistiu esse filme, mas eu adorei a sinopse, que é um cara que está na França, curtindo a França da balada, dorme num hotelzinho e acorda com o mundo no apocalipse. É isso aí. Na França. Esse é o abril. Um milhão de mortos em Nova York, não sei quantos mortos no Brasil, é isso. É isso aí. Meu filme que eu escolhi maravilhosamente bem é A Vida é Bela. E eu sou aquela criancinha iludida bem ali, sabe por quê? Porque em abril, meus pais, minha irmã, o marido da minha irmã e o meu afilhado vieram todos para cá. E a gente criou uma micro comunidade hippie da nossa família aqui, em que a gente realmente não estava vivendo o mundo lá de fora. Então eu era aquela criancinha da A Vida é Bela que acreditava que estava tudo bem, que era tudo uma grande colônia de férias que a gente estava vivendo aqui. Que difícil. Mas não era, né? Mas foi bom. Foi. Foi bem bom. Foi uma ilusão temporária ali que a gente viveu por três meses, se eu não me engano. Foi de abril até junho e foi bem gostoso, assim. Foi, eu acho que foi o que colocou nossa cabeça no lugar nesse início do ano, assim. Tanto que depois de junho, gente, é ladeira abaixo e vamos embora. É, mas foi em junho que estreou Dark? Foi julho. Ah, a gente já estava se preparando pra dar. Então, vocês vão entender a vibe do ano, vocês vão entender a vibe do ano. Vamos pro próximo mês, Cris. Estamos falando hoje é maio e essa é a vinheta. Maio, 3 de maio. Brasil chega à marca de 100 mil casos confirmados de Covid. Estava meio no mês passado. Não era uma gripezinha? Não, não. 6 de maio. 6 de maio, astrônomos anunciam a descoberta do primeiro buraco negro localizado em um sistema estelar visível a olho nu. Cara, são coisas aleatórias que a NASA solta. Acho que é pra distrair a gente, sabe? Com a parada, um milhão de pessoas morrendo. Buraco negro! Olha aqui, ó, buraco negro! É incrível que, assim, no meio de tudo isso acontecendo, a vida continua. É. Pelo menos no fora da terra. Os estudiosos continuam. É, mas assim, eles continuaram estudando. Claro, pelo amor de Deus, não vamos parar, né? Exatamente. E a gente também não parou, né? O EAD vai ir até para os cientistas. Todo mundo estudando de casa. Vamos lá. Com 330 mil infecções, o Brasil supera a Rússia. Olha! Ao se tornar o segundo maior país com casos de Covid no mundo! Esqueceram de avisar para o Brasil que não era competição. É. Ai, Brasil. É. Tão ingênuo. E qual é o seu filme, Fonda Mendes? Então, o meu filme retrata como o povo brasileiro estava nesse momento. Como? Que é de pernas para o ar. Nossa, total. A gente não sabia o que fazer. É exatamente por isso que eu escolhi o filme A Onda. Olha! Porque foi quando começou a surgir, assim, um esclarecimento mental em alguns, vou destacar aqui, em alguns brasileiros, de que talvez aqui no nosso país e em outros países do mundo estivéssemos vivendo uma simulação de um sistema político que talvez a gente não quisesse tanto estar vivendo. É importante a gente saber que essa simulação ali traz alguns problemas para a nossa sociedade, inclusive, recomendo muito que a galera aí assista A Onda, porque é um filme que mostra como nós somos manipulados pela informação e principalmente pelo conceito de sociedade que é implantado na nossa mente. Exatamente. Vamos para o próximo mês, Cris? Vamos. Qual é o mês? Junho! E essa é a vinheta! Ah, e dia 12 de junho, com mais de 41 mil mortes, o Brasil supera o Reino Unido e se torna o segundo maior país. De novo? Antes era casos. Agora é mortes. Ah, nossa, a gente foi ficando muito bom nisso, né? Infelizmente, né? Infelizmente. A galera começou a voltar para ir para a rua, a frequentar as coisinhas. Em junho a galera já começou a voltar, você acha? Apesar de que teve gente que nunca respeitou realmente o ano, né? Nunca respeitou o que estava acontecendo. Nunca respeitou a humanidade. E eu não estou falando aqui da galera que obrigatoriamente tinha que sair de casa para trabalhar. Que essas pessoas deveriam ter sido mais respeitadas, inclusive. Não, essas pessoas não foram respeitadas porque ia para a rua para se divertir. Exatamente. Infelizmente. Ah. Junho foi um mês tenso. Bom, e no dia 23 de junho, um terremoto atingiu o México com a magnitude de 7.5 na escala Richter. Gente, sério. É muita falta do que fazer de 2020, né? Ah. Eu acho que foi um ano... Teve vulcão também, que bom. Teve, teve gafanhoto, teve queimada na Amazônia. É. Teve gafanhoto na Austrália. Teve um monte de coisa esse ano. Foi meio caótico. Foi bem caótico. E qual é o seu filme de junho, Pondamentos? Bom, considerando que quem vai para a rua para se divertir perdeu, o meu filme é Na Cama com Victoria. Por quê? Porque a gente venceu. Porque a gente ficou na cama, Pondamentos. Em casa, é. A gente está fazendo piada, Pondamentos. O meu filme escolhido para o mês de junho é Bacurá. Olha. Sabe por quê, Pondamentos? Por que que você queira? Porque em junho, a OMS liberou um mapa dos casos de Covid do mundo inteiro. Sim. E o Brasil não estava no mapa. Eita, Brasil. É, isso vai me marcar para sempre. Vai me marcar para sempre o fato da gente ter sido tirada do mapa, porque não existiam informações catalogadas oficiais suficientes sobre número de mortes no Brasil. Porque, infelizmente, existiam pessoas por aqui que estavam em negação. Nossa, e Bacurá realmente é o filme dessa parada aí. Foi tenso. Junho foi tenso, foi perigoso, foi angustiante. E eu queria fazer um plus plus para junho. Porque, se eu não me engano, foi em junho que aconteceu a morte de George Floyd. E, cara, nada é mais Bacurá do que pessoas que têm pseudopoder na mão, que matam outras pessoas com a própria mão, pelo simples prazer de achar que podem. É. E aí começou o movimento Black Lives Matter pelo mundo, e algumas conversas foram iniciadas. Então, junho foi meio que um ponto de virada para todo mundo também, né? Foi sim. Foi bem intenso. Bom, vamos para... Julho! E essa é a vinheta! Dia 5 de junho, ocorrência de um eclipse lunar penumbral totalmente invisível na América. Eu não sabia disso. Nossa, também não. Eu estava fazendo questão mesmo. Eu não sei. Dark. O que é um eclipse lunar penumbral? Isso parece ser incrível, não é? A gente podia ter pesquisado antes. Mas isso parece ser incrível. Não, parece ser perturbador. Perturbador, talvez seja. O mundo entrou numa penumbra. Mas o que aconteceu em julho? 15 de junho, ferramentas administrativas do Twitter são hackeadas e usadas para promover o golpe de Bitcoin através de diversas contas oficiais. E isso depois se desenvolveu para Facebooks hackeados para vender Bitcoin. Nosso Facebook foi bastante hackeado. Youtubers hackeados para vender Bitcoin. E muito mais. A Bitcoin invadiu o planeta Terra. Nosso Facebook foi hackeado em julho, não foi? Foi. Gente, pesado. Nós participamos pelo hackeamento. Dia 19 de julho, Brasil atinge 2 milhões de casos confirmados de Covid. Gente, caótico. E qual foi o seu filme para esse mês? Cris, o meu filme para esse mês foi Cada Um Na Sua Casa. Nossa! Além de ter uma piada pronta para esse momento das nossas vidas, é uma animação muito deliciosa. É muito bom esse filme. Muito mesmo. Eu adorei. Muito divertido. E você, Cris? Eu fui para o que eu vivi em julho. Foi uma imersão fenomenal em planilhas e contas para avaliar a cronologia de Dark. Meu Deus. Então eu coloquei Gênia Indomável no meu filme porque eu fui gênia em Dark. Foi bom. E eu não preciso ter humildade no final de 2020. Ah, não. Chega. Chega. Chega desse negócio. Eu posso me achar de alguma coisa incrível que eu fiz esse ano, né? Eu vi um ponto alto que foi Dark. É isso aí. Exatamente. E agora a gente pula para um mês que foi invisível na nossa cabeça. Pois é. Agosto. E essa é a vinheta. Bora lá. Dia 11 de agosto. Presidente russo Vladimir Putin anuncia que a Rússia aprovou a primeira vacina do mundo contra a Covid. Guarde essa data e guarde que foi a Rússia. Tá bom. Isso é importante para o futuro. Para o futuro. É. 22 de agosto. Número mundial de mortes causada pela Covid ultrapassa a marca de 800 mil. Nossa. Nossa, é absurdo demais. Nossa senhora. Que energia desse ano. E olha que eu pulei várias paradas de morte. Porque tem vários atentados. Teve várias. Tipo, teve muito. Ah, que 2020. Dia 26 de agosto, o CEO da Amazon, Jeff Bezos, torna-se. Bezos. 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 Torna-se a primeira pessoa na história a ter um patrimônio líquido superior a 200 bilhões de dólares. De acordo com a fome. E é isso aí. Sabe por quê? Porque estava todo mundo em casa comprando na Amazon. Exato. É. Não se iludam. Então, vocês são partes desse faturamento. Ah, aí entra a Amazon Prime bombando. Ah, a Amazon, né? O Prime, a entrega Prime gigante. Foi uma maluquice esse ano. É, cara. E no dia 28 de agosto, mais uma notícia triste. Morre aos 43 anos o ator Chadwick Boseman. Nossa, já tem mó tempão, né? Já. Cara, esse ano a gente viveu dias muito intensos. Todos, assim, foram muito intensos. E eles todos se confundem muito, né? Foram muitos acontecimentos num ano só. A maioria acontecimentos desgastantes emocionalmente. Pesado mesmo. Foi um ano pesado. Mas qual o seu filme, Pandemia Indies? O meu filme é em homenagem ao Chadwick, que eu encontrei no Telecine. Fiquei maravilhado de vontade de assistir. Ainda não assisti. Que é o Get Up! Do James Brown. A história do James Brown. E quem é o James Brown é o Chadwick Boseman. Verdade, verdade. Eu coloquei o filme Onde os Fracos Não Tem Vez. Porque, cara, a gente já estava chegando em agosto. A gente já estava se rastejando. E eu fiquei pensando, daqui os fracos não passam. Exato. Daqui para o final do ano, gente. Só os fortes, realmente. Só pauleira. Só pauleira. Bom, nós vamos, então, para o próximo mês. Setembro! E essa é a vinheta. Em setembro, dia 2 de setembro, foi lançada a célula de 200 reais no Brasil. Ai, que interessante. E eu ainda não vi nenhuma, mas não faço a menor questão de ver uma. Dia 14 de setembro, os astrônomos relatam a detecção de fosfina. Uma possível assinatura de vida orgânica na atmosfera de Vênus. Assinatura de Vida Orgânica em Vênus. Isso. Então é para lá que eu vou. É, para a atmosfera. Eu e as fosfinas tudo. Eu vou chegar lá falando, e aí fosfina? Vim ficar com vocês. Tudo fosfando? Não gosto mais de terráqueos. Quero fosfinas agora na minha vida. No dia 20 de setembro, tivemos a premiação do Emmy. Olha! Shitscreek, que define 2020, não é? Ele vem-se como a melhor série de comédia. E o Session vem-se como a melhor série de drama. Olha! Né? Que esse Emmy foi uma piada. Má do que 2020. Dia 28 de setembro. Aniversário do meu pai. Número mundial de mortes. Nossa! Causadas pela Covid-19 e ultrapassa um milhão. Tenso. E é por isso que a partir daí, cara, é assim... Eu não sei se vocês sentiram, mas pra mim setembro foi o mês da virada, sabe? Foi o mês em que eu perdi completamente minhas estruturas, minhas energias. E eu fiquei completamente entregue à situação que a gente estava vivendo pela primeira vez. É. E aí, quais são os nossos filmes de setembro dessa virada? O meu é As Vantagens de Ser Invisível. Foi como eu me senti nesse mês. Eu estava, cara, todo mundo sendo cancelado, um monte de gente morrendo, coisas acontecendo no mundo inteiro e ninguém se importava e eu ficava... Ninguém vê a gente de verdade. Ninguém sente por nós de verdade. A gente foi perdendo vontade de se comunicar, né? Sim. E por isso eu escolhi o filme As Mil Palavras. Porque o filme... Você vai falando muito e aos poucos a Dilma vai perdendo as palavras. É isso, sabe? Eu acho que foi um mês de virada realmente pra muita gente. A galera da área de saúde já estava com a saúde mental completamente abalada. As famílias que perderam pessoas. Cara, um milhão de mortos, sabe? As famílias que perderam pessoas ou que quase perderam. Porque o fato de você ter alguém que você ama 15 dias internado, entubado num aparelho pra conseguir respirar, já muda a estrutura de uma família pra sempre. Então foi um mês assim que eu acho que a gente estava muito abalado. Todo mundo. Muito destruído, muito cansado. Exaustivamente, emocionalmente abalado. Foi mesmo. Então foi um mês... Pesado. Pesado. Foi pesado e ruim. É, vamos pro próximo mês que é o mês de outubro. Estamos falando de outubro e essa é a vinheta. Dia 11 de outubro, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2020, Bacurau recebe o prêmio de melhor filme. Muito bom. Que você já tinha indicado ele lá em Teverê. Sim, sim, sim. Assistam Bacurau, gente. É, muito bom. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Dia 31 de outubro, morre o ator escocese Sean Connery, aos 90 anos de idade. Cara, morreu tanta gente famosa esse ano, né? Morreu tanta gente esse ano. Mas morreu tanta gente que a gente admirava o trabalho e acompanhava a vida, assim, enfim. Foi um ano realmente triste. Bom, em homenagem a Sean Connery, o meu filme é Indiana Jones e a última cruzada. Tem vários filmes. Tem todos os filmes de 007 com Sean Connery também. Sim, sim. E aí eu fiquei meio indecisa, mas, pô, Indiana Jones e Indiana Jones, né? É um clássico, né? Eu escolhi Um Corpo Que Cai, porque em outubro foi o mês que eu efetivamente caí. Eita, verdade. Foi o mês que eu caí e aí eu já tava emocionalmente abalada, eu já tava com as minhas estruturas completamente destruídas e em outubro eu tive a minha primeira queda emocional e eu fiquei sem saber, literalmente, qual era o meu papel no mundo e o porquê que a gente tava vivendo tudo isso na Terra. Foi o mês que eu me questionei bastante e questionei muito as atitudes dos seres humanos também. Ah. Então fica aí um corpo que cai. Bom, vamos... Caramba, tá ficando pesado, né? Ah, cara, 2020, né? Nossa. A gente já tá cansado igual 2020 aqui. Vamos para novembro. E essa é a vinheta. Primeiro de novembro perdemos o ator. Meu Deus do céu. E intérprete do Papagaio e Louro José do programa. Tom Veiga, você não falou. Tom Veiga é o nome dele, é Tom Veiga. Louro José do mais de você. Louro José. Verdade. E aí, tipo... Cansativo. É. Então, só perdendo, né, gente? Sim. Além dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que trabalham perto da gente ou que trabalham com a gente, tem aí uma pessoa que foi importante, que marcou o Brasil de alguma forma, né? Sim. Dia 7 de novembro, Joe Biden vence as eleições presidenciais dos Estados Unidos e Kamala Harris elege-se a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. Mas é um ponto pra nós. É isso. No dia 12 de novembro, foi lançado o Playstation 5 Brasil! Que eu queria muito entender essa notícia que o Panda trouxe aqui. Seria ela uma mensagem subliminar? Que o aniversário dele é dia 30 de janeiro? E aí o questionamento. Ah, é. Pode ser. Ele nem reparou que era, mas tudo bem. Qual é o seu filme, Panda Mandy? Bom, o meu filme, graças ao Playstation, é jogador número 1. Ah! Entendeu? Entendeu? Entendeu, entendi, entendi. Você quer mesmo um Playstation? Eu quero. O meu filme é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Que era como estávamos em novembro. Literalmente. Panda completamente neurótico com relação a mãe dele, com relação a gente, com relação a família dele, com relação a minha família, com relação ao mundo, com relação a vocês, com relação ao conteúdo, com relação ao trabalho, com relação a tudo. E eu estava nervosa, tentando me recuperar da queda de outubro e tentando entender quem eu era na minha nova vida. Pós-queda de outubro. Então estávamos aqui, literalmente, noivo neurótico e noiva nervosa. Novembro foi um mês confuso pra gente. Foi mesmo, Karen. Mas vamos pra dezembro, Cresciveira? Vamos para dezembro! Será que aconteceu alguma coisa? Você interrompeu a vinheta. Será que aconteceu o quê? Alguma coisa em dezembro? Porque a gente não foi dele, né? É. Vamos lá pra dezembro. Dia 2 de dezembro! Reino Unido aprova vacina. Uhul! Sendo o primeiro país do mundo a aprovar a vacina contra o Covid-19. Mas não era a Rússia! Não, a Rússia fez o negócio de desenvolver. Mas quem aprovou foi o Reino Unido, não foi? É. Então foi isso. Mas eu pedi pra Marca exatamente pra ter essa discussão. Era só pra trazer o questionamento. É. 10 de dezembro. The Last of Us Parte 2 ganha o prêmio de jogo do ano. É. Drama, né? Um jogo de drama. Nossa. Tivem amigos que faltou o emprego no home office pra jogar. Verdade, verdade. 14 de dezembro. Teve gente que entrou de férias pra jogar The Last of Us. Pra jogar The Last of Us. É. Estamos de olho. 14 de dezembro ocorre um eclipse solar total. E foi incrível. Que pude ser visto da Bolívia, do Peru, do Chile, a Argentina, Uruguai, Paraguai e parte do Brasil. A gente viu pelo YouTube na Argentina. Porque a gente tava dublado. Que lá que tava muito legal, muito bonito, muito guapo. A gente tava dublado exatamente no dia aqui, né? É uma pena. Tava dublado, né? Você não falou dublado. Eu falei dublado? Eu tô. O vídeo não tava dublado que eu vi no YouTube. Tava em argentino mesmo, em espanhol. E foi, cara. Foi assistir. A gente passou o dia assistindo esse jornal espanhol. A gente passou o dia assistindo a emissora argentina. Porque depois do eclipse a gente continuou vendo. Ficou lá vendo, assistindo tudo. Foi engraçado esse dia. Dia 21 de dezembro, colado na gente aqui, ocorre uma grande conjunção de Júpiter com Saturno. É. Os dois planetas são separados no céu por 0,1 graus. É. E essa conjunção mais próxima ocorreu entre os dois planetas em 1623. Exatamente. E segura essa força aí, tá? Segura essa força. Tá todo mundo... Segura essa força. Tá todo mundo meio estranho. Tipo, tá pesado aqui. As coisas tão mudando. E é por isso que eu escolhi o filme John Wick de Volta ao Jogo. Que essa sou eu em dezembro. Falando, ah, 2021. Cadê minha arma? Pode vir que eu tô pronta aqui. Que nem o Keanu Reeves. Ninguém me acaba. Ninguém me mata. Até lembre-se que quando a pandemia surgiu, em março aqui no Brasil, eu coloquei Matrix. É. Tô botando o Keanu Reeves ali no início da história. É verdade. E agora em dezembro, botei John Wick. Tô botando o Keanu Reeves também. Porque o Keanu, mentira, não vou... Que ano é esse? Nossa senhora. Tu já fez. Tu já fez. Que eu tô horrível. Não. Porque é Keanu, hein? Eu fiz. Que vergonha. Obrigado por esse vídeo. Meu pai está registrado pra sempre na internet brasileira. Que ano foi esse? Por causa da conjunção astral, eu botei nessa estrela. Isso é muito literal na escolha do filme. Ah, mas é um ótimo filme também. É um ótimo filme. E é sempre bom assistir. E é pra chorar. Se não assistiu, se prepare pra chorar. É verdade. É verdade. Gente, 2020, como eu falei lá no início do vídeo, foi um ano tenso. Foi um ano chato. Foi um ano em que todas as crianças ficaram em casa, brincando em casa, estudando em casa. Enfim, vivenciando aquela vida ali, trancafiada. Dentro de quatro paredes. Enfim, muitos casais se separaram esse ano. Muitos casais se criaram esse ano, sim. Beijo, Mike. Os casais moraram juntos esse ano pela primeira vez. Enfim, muitos casais entenderam que tanto faz ficar junto. A gente se ama de qualquer jeito. Pra gente não fez grande diferença. Gostei muito. Que bom. Foi muito bom pra conversar com você. Foi muito bom. Os nossos cachorros agradeceram. Eu acho que os pets de vocês, com certeza, ficaram muito felizes também. E mal acostumados. Porque vocês estão em casa agora, podendo dar carinho e atenção pra eles 24 horas por dia. Tenho certeza que muitas famílias brigaram muito pelo WhatsApp, como a minha brigou bastante. E pessoalmente também, porque ideologias, né? A minha não brigou. Não. Sabe por quê? Porque eu não estou em grupo de família no WhatsApp. Exato. O que é esse recado para 2021? Eu também não tô não. Mas as pessoas vinham individualmente para falar comigo. Porque eu sou a pessoa que saiu do grupo da família e nunca mais voltei. Eita. Isso causa um caos na cabeça de algumas pessoas. Não me importa. Next. Enfim. Next 2021. Foi um ano pesado, foi um ano intenso, mas uma coisa a gente sempre teve. Entretenimento a rodo para poder distrair a nossa mente. Verdade. E ir uns aos outros. Para recomendar conteúdos, para indicar coisas legais, para poder distrair a mente, para poder chorar um pouquinho, para poder rir um pouquinho. E é para isso que o Telecine também está aqui. Então se você fica que nem a gente, querendo distrair a sua cabeça, querendo às vezes sair um pouquinho de casa e ir para outros cantos do mundo, através da tela da sua televisão. O link do Telecine vai estar aqui na descrição. Boa! E você ganha 30 dias grátis quando faz a sua assinatura. Incrível. Queria agradecer demais ao Telecine pela parceria em 2020. Foi uma marca que esteve com a gente em diversos momentos. Inclusive em vários outros momentos como Coxinha XP. Momentos especiais para a gente também. Queria agradecer demais a toda a equipe do Telecine. E a tudo que vocês fazem pelos brasileiros também. Colocando filmes incríveis e criando também novas formas de se comunicar. Como o Premiere Telecine que rolou esse ano. Que foi ali um processo. E esse eu estou falando assim, muito de coração. Porque foi um projeto do Telecine que eu fiquei realmente muito apaixonada. Porque eles abriram um espaço para colocar ali dentro do streaming, Filmes nacionais que iriam para o cinema. Mas que por conta dessa queda toda aí do cinema esse ano também. Por conta da pandemia, dos fechamentos e tudo. Eles foram colocados dentro do Telecine em primeira mão. E isso foi muito legal. Porque a gente teve experiências incríveis aí juntos com eles também. Falando nisso, eu quero dar uma roubada. Eu vi lá na parte de filmes brasileiros. Tem um filme da Tata Werneck chamado Toque. Sim. E aí eu quero muito assistir esse filme. E eu quero assistir tipo agora. Entendeu? Tudo bem, então. Comenta aí qual foi o filme que marcou o seu 2020. Que a gente quer saber também. Quem quiser fazer uma retrospectiva aí nos comentários, fique à vontade. Mês a mês. Escolha um filme por mês que a gente vai adorar ler isso. A gente lê lá nos stories do Instagram para vocês. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma